Valendo? Valendo! Fala pessoal, a gente vai começar o Noite com o Ponte. Deputada Distrital Júlia Lucie, do Partido Novo, aqui do DF. Deputada Distrital, eu sou parceiro do DF, né? Sou parceiro do DF. Tá bom! A gente tá esperando a galera conectar. Deputada, não chama de deputada, Júlia, né? Júlia. Júlia, a gente tá esperando a galera conectar. Enquanto a galera conecta, a gente também tá live no Insta, Freitas? No meu Insta. No Instagram da Júlia, que é Júlia... Júlia Lucie DF. Júlia Lucie DF. Júlia Lucie DF. Já todo mundo já segue lá, quem tá vendo aqui, ó, no nosso YouTube. Quem tá chegando agora, dá like. Eu já aprendi já, eu aprendi com o Negão, né? Que é o canal do Negão, que é o Alessandro. Tem um canal espetacular, quase 400 mil seguidor. A gente já foi entrevistado, já entrevistou a galera do Novo. Chama no like, comenta, porque vai ativando o algoritmo aí do YouTube pra ter mais seguidora. A galera tá, ó, tá conectando aqui, Júlia. Marco Tônio, Júlia Lucie, é incrível. Ainda, pô, agora o pessoal vai começar só a elogiar a Júlia. Ainda bem que entrou a Fátima Rogato. A Fátima Rogato tá em todas as nossas lives. Boa noite, Vinícius. Júlia Lucie, deputada distrital, eleita com mais de 7 mil votos aqui no Distrito Federal, que é muito voto, 7.655 votos, gastando 29 mil reais. A campanha de deputada distrital eleita mais barata da história do DF. É isso, né? Isso. No ano de 2018, pelo Partido Novo, foi a nossa primeira tentativa e fomos eleitos. Cravamos a bandeira do Partido Novo, na nossa primeira tentativa do partido também. E é uma das 24 cadeiras da Câmara e estamos lá. Ó, lutando, guerreira, né? Eu falo assim, quando a gente tá aqui na Câmara dos Deputados, somos inoito. Tem 503, é um negócio grandão e tal, mas somos inoito. Então, quando eu tenho um perrengue, falo com o Marcel, a gente discute opinião, com a Adriana, com a Alexis e com o resto da turma. Agora eu falo, puxa, eu fico imaginando, né? Igual a Janaína Lima, nossa vereadora em São Paulo. A Júlia Lucie aqui tá mesmo, mas a mesma coisa. Ela com ela mesma, com a equipe, aliás, super bem representada pelo Freitas aqui. Isso. Obrigado aqui, cara. Prazer recebê-lo também, porque tem que decidir. Então, a gente tem muito orgulho do seu trabalho, Júlia. Enquanto a galera tá conectando aqui, a gente vai esperando mais um pouquinho. Marcos Deóis, nosso seguidor fiel também, Marcos Deóis. Tá do outro lado da sala aqui, Marcos Deóis. A campanha mais barata da história do DF e contou com o meu voto. Ó lá. Ó, obrigada, Marcos. Fala, Ponte. Manda um beijo pro Marcos. Abraço, Marcos. Fala pra Júlia voltar em Ribeirão. Ah, é o Isaac, Isaac Barreto, que foi candidato ao Marribeirão. Um abraço. Marcos Sérgio quer falar sobre a reforma administrativa e tributária, segunda instância. Pessoal, pra quem já tá conectado vai ter um brinde aqui. Um bônus especial, porque tem outra pessoa no gabinete. Vai ter uma live lá na frente, que vocês vão ver. Eu vou chamar ela sem combinar aqui, que é a Marina Helena, aprovada no processo seletivo, pra ser candidata a vice-prefeito novo. Não tem nem, cadê a música do... Nossa sonoplastia, ó. Nossa sonoplastia saiu. Vem cá, vem cá. A nossa sonoplastia saiu, porque sempre tem o bolinho com a música. Ó, vamos ver, vai aparecer aqui, ó. Tá pronto, Léo? Tá, tô lá. Oi, São Paulo. Pode falar aqui no microfone, ó. Oi, São Paulo. Estamos chegando, né? Estamos chegando. Amanhã foi de volta. Boa. Em casa. História. Mora em São Paulo. Tá voltando com tudo. Tem uma baita história. Já passou pelo Maranhão, por Brasília. Estava trabalhando aqui no Ministério da Economia e vai pra São Paulo pra ir pra cima e renovar a nossa cidade. É isso? É isso. Fechou. Tamo junto. Vai ter live com a Marina. Obrigado. Ó, pra quem viu, já conheceu a futura vice-prefeita. Da cidade de São Paulo. Aí a Fátima Ribeiro Ribeiro falou, Marina Helena, um rumo. Adorei. Legal, pronto. Já tem seguidora aí. Gente, vamos começar a trabalhar? Vamos lá. Então vamos lá. A gente veio aqui hoje. Deixa eu posicionar aqui mais pra cá. Pode vir mais pra cá, deputada. Pronto, ótima. Ela já tá muito boa aqui. O quadramento. Pessoal, quem não curtiu, curte. Chama no like. Se inscreve no nosso canal, comenta. Aviso o amigo aí pra acompanhar a nossa live de hoje, noite com o Ponte, com a deputada distrital, Júlia Lucic. Júlia Lucic foi eleita com 7.655 votos. Cada voto ponto. Então, esse número a gente não se esquece por causa da vida, né, Júlia? Muito. Campanha mais barata da deputada distrital eleita no DF. Gastou menos de 30 mil reais. Cientista política formada pela UNB. Isso. Também sou especialista em políticas públicas, gestão governamental e gestão de projetos. Pelo amor de Deus. E já trabalha como servidor público no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, já trabalha na Polícia Federal. Assim, trabalhar aqui é o que a gente gosta, né? A gente não tem preguiça não de raladouro pelo Brasil. Exatamente. Então, experiência no serviço público. Eu entrei no serviço público em 2004. Eu tinha só 18 anos. Então, você imagina, assim, foi uma surpresa. Eu entrei na Polícia Federal, que é executivo. Depois, eu fui para a CAPS. Não sei se vocês conhecem. É a prima do CNPq. Eu era analista em ciência e tecnologia. E aí, depois, eu passei no Conselho Nacional de Justiça, que é Poder Judiciário. E sou servidora licenciada de lá. E hoje sou servidora do Legislativo. Boa. Assim como eu estou servindo vocês aqui no Legislativo Federal. Gente, nós vamos começar a falar sobre reforma administrativa hoje. Já vamos chegar no assunto. Mas aqui está um exemplo de que a gente tem que separar o joio do trigo. Existe sim o bom servidor público e servidor de qualidade, que se preparou. Porque passar nesses concursos não é fácil não, né? Na verdade, a maioria, Politi. A maioria... Gente preparada. São pessoas extremamente envolvidas no serviço. Estão ali realmente para entregar o melhor possível. Tem as habilitações técnicas. O concurso é sempre muito difícil. Então, assim, a entrada no serviço público é muito complicada. É muito difícil. Aqui em Brasília, por exemplo, tem pessoas que passam anos e anos se preparando para poder passar no concurso. Então, realmente, quem entra no serviço público tem toda uma estrutura, tem toda uma preparação. A inteligência e a capacidade tem. O que a gente fala é do sistema, dos incentivos, que aí o negócio do meio do caminho acaba não andando muito bem. Inclusive, as pessoas boas acabam desanimando, se sentindo descentivadas, porque às vezes tem um cara do lado dele que ganha a mesma coisa e trabalha menos, não produz a mesma coisa. E a meritocracia funciona mais ou menos. É isso que nós vamos tratar na reforma administrativa também. Antes da gente falar dos destaques da semana, Júlia, tem o pessoal perguntando, mas deputada distrital, como é que funciona isso? Acho que vale a pena você contar, porque é diferente. Não é igual o Estado de São Paulo, que tem as cidades dentro, aqui só tem eleição de 4 em 4 anos. Não tem eleição municipal, não tem prefeito. Porque o Distrito Federal, ele é ao mesmo tempo Estado e município. Ao mesmo tempo, ele também não é nem Estado nem município. Ele é uma unidade da federação realmente anômala. Boa parte dos nossos serviços são sustentados pela União. A gente recebe o Fundo Constitucional, por exemplo, para custear a Polícia Civil, Bombeiros e Polícia Militar e parte da Educação também. O próprio Fundo Constitucional agora está sendo discutido, tanto no âmbito do Congresso como no Supremo também, aquilo que o DF pode ou não dispor, que parte que ele pode dispor. Então, o DF, ele realmente... Nós não temos prefeito, nós só temos um governador. Nós não temos vereadores, nós só temos os deputados distritais. Então, hoje, o deputado distrital, ele trabalha na função de vereador e deputado estadual. Boa. E tem o deputado federal também do DF, né? Tem o do DF, exatamente. E tem os dois senadores também, que são três para cada estado. Então, uma eleição a cada quatro anos do DF, tem o governador igual tem nos outros estados. O equivalente, talvez, ao deputado estadual é o deputado distrital. Mas que cuida como se fosse vereador também. Ou seja, é trabalho em dose dupla aqui. Exatamente. Bom, parabéns. Dá mais orgulho ainda de você nos representando, viu? Gente, destaques da semana. A gente sempre começa um pouquinho, o Júlio ia contando. Essa semana foi uma semana marcada pela vinda do ministro Sérgio Moro, aqui no Congresso. Quem já viu o vídeo, já sabe o nosso posicionamento. Quem não viu, está lá. Eu estou com o Moro. Quero saber você com quem está. Porque a gente foi lá dar em sete itens. Espera aí, sete? O problema é de conta aqui, né? Sete. 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 Estava dizendo assim, assim é nove, né? Esse não pode. Sete itens. Por que que a gente apoia o Moro, a gente aliado do Moro no Congresso Nacional, na comissão, onde o Moro estava, os números, puxa, baixou o número de homicídio em 20%, o número de roubo à carga em 40%. Então, assim, ter dados para mostrar que a impunidade está sendo combatida e que a segurança está melhorando. Mas não adianta enxugar gelo, Júlia, porque essa questão da segunda instância que a gente apoia veementemente, ela vai reduzir o risco retorno para o criminoso. Ele vai pensar duas vezes. Enquanto não reduzir o risco retorno, nós vamos ficar enxugando gelo. Apoio para o juiz Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro. E eu condeno a postura infeliz ali do nosso deputado Glauber, que, puxa, falou o que quis lá, falou que o juiz era capangadinho. Mas, assim, faltou com respeito, eu acho que passou do ponto. E o ministro, que eu nunca vi, ele chegou a falar, poxa, o senhor que é desqualificado para a função, porque você precisa ter um meio de decoro com a pessoa que está ali, prestando contas. Então, lamento a postura do nosso colega de Câmara, o deputado Glauber. Isso vai acontecer direto aqui na Câmara também, né? É ruim, né, quando o ataque vai para a pessoa. A gente precisa entender que na democracia a gente debate ideias, e a gente não pode querer desqualificar a ideia de alguém e atrelar com alguma característica da pessoa. Enfim, a gente vive esses debates, às vezes, aqui na Câmara também. Mas eu acho que quem faz isso mostra que realmente não tem argumento, mostra toda uma fragilidade no seu posicionamento, quer inflar ali uma situação, acaba virando jogo, na realidade, né? Eu acho que o ministro Sérgio Moro se saiu super bem, eu também declaro meu apoio a ele e, claro, todos nós do Partido Novo são super defensores da prisão após a segunda instância. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que não efetiva a prisão após a segunda instância. Isso traz uma série de consequências para nós, assim, o processo judicial, ele se protela e muitos criminosos ficam fora. Então, está na hora de a gente realmente reivindicar que a justiça seja efetiva nesse país. Bom, está falado. Júlia Lucie falou, está falado aqui, ó. O Moro é um orgulho nacional. A galera está comentando aqui, apoiando. Então, lembrando eu de chamar no like. A galera dá like, porque tem que ficar dando like, comentando, fazendo pergunta, que é o negócio que funciona aqui. O pessoal que está no Instagram aqui, né? Júlia Lucie DF, Lucie com I, Júlia Lucie DF. Também chama no like aí e comenta, porque começa a subir o algoritmo e mais pessoas vão ver. Só te falar aqui, o pessoal já está dando like e já está vindo mais gente aqui acompanhar a nossa live. Júlia, reforma administrativa. Júlia é servidora, tem conhecimento da causa, propriedade para falar. Então, só dá um resuminho assim. O que é esse trem de reforma administrativa? A máquina do Estado é muito grande. E ela precisa ser gerida com base em eficiência, com base em resultado. Mas, infelizmente, não são essas as premissas que noteiam a organização da gestão pública no Brasil. Então, agora se discute, e já de uma forma muito pardia, na minha opinião, um conjunto de propostas para a gente otimizar a máquina pública. Eu realmente sou servidora, como eu falei, desde os 18 anos. Eu faço parte de um time de servidores extremamente comprometidos, extremamente comprometidos, que se capacitam, que estudam, que entregam um excelente serviço. Mas há situações, Vinícius, que realmente colocam o servidor, assim, numa situação de desestímulo, de desânimo. A principal delas, eu vou colocar, é quando você tem um cargo de chefia ocupado por uma pessoa de fora do órgão, que são os cargos em comissão, que muitas vezes são indicados por políticos, e aí a pessoa não tem qualificação técnica, ela não conhece a casa, ela não conhece o órgão, mas ela chega para ser chefe de uma pessoa que passou no concurso, que não deve favor para ninguém, que conhece a casa, que sabe como é que funciona. Então, isso realmente é revoltante. Eu posso falar porque eu já passei por essas situações, de estar dentro de um órgão, de ser bem mais qualificada, e aí, de repente, chega uma pessoa de fora que não entende nada, e eu tenho que fazer o trabalho dela, mas ela era minha chefe. Então, essa questão das indicações políticas, não estamos dizendo que tem que acabar totalmente, mas o que a gente está falando é que não dá para você não permitir que o servidor evolua na carreira para que você coloque pessoas indicadas politicamente, que é o famoso cabide de emprego. Esse é o grande problema da administração pública brasileira. Então, isso eu espero que a administração, que essa reforma administrativa contemple. Estava até falando, o Edu estava me dando um toque, né Edu? Porque a gente trabalha assim, tem a sonoplastia que é um boline, tem o Edu que dá um toque ali, que está na reforma, a questão da redução dos cargos comissionados. É isso, Edu? 90% de redução. Isso é o que a gente espera, que a gente viu o cheirinho da reforma. Reduzir cargos comissionados para que as pessoas que entrem lá entrem cada vez mais por meritocracia. Igual funciona no privado, igual funciona aqui no nosso gabinete, todo mundo sabe, Freitas, processo seletivo, não tem essa de cargo comissionado. É meritocracia. Isso é um dos itens, então, que eu acho que mais machuca os bons servidores públicos. E o brasileiro que está lá pagando imposto, pagando salário com todo mundo. É, e pesa a máquina, né? Só que no DF nós temos mais de 16 mil cargos comissionados. Nossa senhora. 16 mil cargos. Então, assim, é realmente um absurdo. Fica flagrante que nós temos estruturas apenas para alimentar uma máquina eleitoral. Então, assim, durante a campanha a pessoa trabalha para você, ela faz a sua campanha e depois dos quatro anos ela recebe emprego, às vezes por um ano, dois anos, enfim, os acordos são os mais variados possíveis. Mas a pessoa entra, recebe muitas vezes no trabalho. Aqui em Brasília, quem é do DF sabe que isso é muito grave. Isso é gravíssimo, né? E nós temos também uma questão que precisa ser solucionada no âmbito do serviço público que é exatamente a remuneração, pelo menos uma parcela dela deveria ser vinculada ao desempenho do servidor. É uma nação variável. O ser humano, ele é ser humano em qualquer lugar, gente. Se ele está na iniciativa privada, se ele está em serviço público, ele vai funcionar por meio de estímulo. Todas as pessoas gostam de ser reconhecidas pela qualidade do seu trabalho e a remuneração é um desses fatores. Então, se você não diferencia o bom servidor daquele que não é tão bom assim e você dá o mesmo salário para todos eles, você estabelece o que eu chamo de pacto de mediocridade. E é muito difícil para o bom servidor quebrar e enfrentar esse pacto de mediocridade. Eu já vivi algumas situações, pois, que eu chegava em um determinado local, tinha uma meta para bater e no primeiro mês que eu estava naquele lugar, eu realmente, literalmente, dobrava a meta. Sem nenhum tipo de analogia às situações passadas, mas tinha uma meta e eu nem entendia bem do serviço, mas eu me dedicava bastante e eu bati a meta e o que acontecia era um complô dos servidores contra mim. Então... Porque é onde você está desempenhando, você está mostrando que o outro não está. É, então, isso é muito complicado, né? Então, assim, exige toda uma conversa, então, a gente negociava para a meta aumentar. Eu sempre tive muito essa perspectiva, né? O serviço público, ele é uma oportunidade incrível de você melhorar o seu país, então, eu sempre realmente servi ao público e, assim como eu, a diversos servidores. Por isso que a gente não pode falar que servidor é parasita. Eu quero me manifestar nesse momento, a fala do ministro foi muito infeliz. Parasita é aquele que se instala no organismo vivo e contribui para a morte do organismo vivo. O servidor público, ele não faz isso. Se existe um descompasso entre a arrecadação e remuneração do servidor, definitivamente isso não é responsabilidade do servidor. E isso depende do agente político que decidiu dar aumento para ele, que decidiu fazer novas contratações, como nós vivemos aí do ano de 2004 até o ano de 2008, um verdadeiro boom nas contratações federais, no reajuste de salários. Essa foi a política que o Partido dos Trabalhadores optou por fazer, né? Então, não é chamar o servidor de parasita que nós vamos conscientizar a população e os próprios servidores que dá necessidade de uma reforma. Então, ministro, eu sou uma grande admiradora do senhor, mas o senhor foi muito infeliz nessa fase, nessa sua frase, assim como foi muito infeliz na frase de ontem também. Eu vi que ele até se redimiu e entendeu que ele foi infeliz na frase, né? E a gente está com um exemplo vivo aqui de uma, não é boa, não, excelente servidora pública. Obrigada. Alguém que representou um bom servidor público e está lá com propósito. o que você falou do bom servidor público, da meritocracia, dos dois que ganham a mesma coisa e esse aqui fica estimulado, pra mim, resume ali, inclusive estimulou outras pessoas falando aqui, ó, o cara falou, quando eu disse que a Júlia é incrível, eu me referia ao serem trabalho dela como deputada, acho que é um dos melhores deputados do Brasil precisando de mais mulheres como ela na política. Obrigada. E aqui, ó, o pessoal acabou de falar, também, Isabel Petrucci, também sou servidora, apoio totalmente a reforma, porque precisamos estimular os bons servidores urgentes. Exato. democracia já. Um dos pontos da reforma, Poit, é exatamente você progredir na carreira não pelo seu tempo de serviço, mas pelos resultados que você obtém. Quando você entra numa estrutura muito engessada, nós temos alguns órgãos aqui, eu não vou citar quais órgãos, mas existem órgãos na estrutura pública brasileira que você só vai ser chefe se você já tiver 30 anos de serviço. Então, assim, imagina uma pessoa jovem que entra, assim, com todo conhecimento que ela tem, todo o gás, toda a energia, mas ela sabe que não vai poder ocupar uma função de chefia. Então, isso é horrível, né? É uma verdadeira piada, porque você perde a oportunidade de mesclar a experiência com a energia, com o conhecimento atual de um servidor que acabou de entrar, porque você está engessado no conceito de que só cresce e só vai ser chefe quem está lá mais tempo. Isso é totalmente lamentável e eu acho que isso é um dos pontos que essa reforma tem que combater. Então, o plano de carreira é por resultado, por entrega também, certo? E função de chefia também, baseado nisso, né? Função de chefia baseado por entrega, por meritocracia, não por tempo de casa. Só para deixar claro aqui, eu vou... Você conhece o negócio mais técnico, eu sou mais empreendedor aqui, eu sou caipira aqui de fora. Gente, não importa, é mais ou menos assim, não estou generalizando, mas não importa o que o cara fizer, ele vai subir na carreira conforme o tempo. Tem algumas carreiras do serviço público que é assim, não importa se apresentou o resultado ou não, vai passando o ano e você vai subindo na carreira. Isso tem que mudar. E tem uma coisa, Julia, que todo mundo fala, ó, o pessoal está elogiando aqui, tá? Mariana Pimentel. Mariana Pimentel, ela está super servidora também, aqui do DF, na verdade ela trabalha no DF, mas ela é de Alagoas, lá de Alagoas, de Maceió. Mariana, eu sei que é uma excelente servidora do seu país aqui. Ela falou, é importante esse ponto, plano de carreira por resultado. Com certeza. Plano de carreira por resultado. Tem outra coisa que já falaram aqui, estabilidade do emprego, é uma polêmica, é uma polêmica, a Julia vai falar com propriedade, mas a gente sabe que estabilidade é meio que indiscriminado, né? Muita gente com estabilidade do emprego. A gente tem que dar estabilidade para aquela função que realmente precisa, já estava explicando, como é que é a função que realmente precisa. Finalística. Pois, tem uma pessoa dizendo aqui, né, na live da deputada, é tipo, por mais mulheres lúcidas e comprometidas como a Julia não política, é a Daniele. A Daniele está falando, mas aqui, ó, por mais mulheres lúcidas, Lucy... Não. Ficou boa essa tela ou não? Por mais mulheres lúcidas e comprometidas na política. Entendeu? Até eu me envergonhei aqui do trocadilho. Não, que legal. Mas vamos lá. Parabéns, obrigada aí pelo comentário lá. Obrigada, Dani. Beijo para a Dani. E esse é o nosso estabilidade? Conta para a gente. Finalística. O que é finalística? É, nós temos as atividades finalísticas em princípios do Estado, aí a gente tem uma série de conceitos, eu acho que gostaria de indicar uma leitura aqui para vocês, é bem antiga, é de 1995, que é do Bresser e Pereira, que é o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, que o Bresser, ele foi ministro do Fernando Henrique e ele trouxe algumas categorizações de servidores. E aí ele colocou exatamente isso, função meio e função fim. Para o Bresser, o servidor, ele tem que ser de carreira se ele estiver ocupando função fim. O que é uma função fim? É uma função que só pode ser exercida pelo Estado, que a gente não pode cogitar uma terceirização, uma privatização. Como, por exemplo, a atividade judicial. A gente sabe que é um monopólio do Estado que a gente não pode entregar para o particular. Eu não vou entrar na questão da mediação de conflitos, enfim, a arbitragem, que isso é um outro ponto, mas o judiciário é uma função típica de Estado, assim como proteção de fronteiras, assim como relações internacionais, assim como atividade de polícia também. Polícia também. Polícia também, poder legislativo também. Então, para o Bresser Pereira, e eu concordo com a perspectiva dele, as atividades típicas de Estado, portanto, finalísticas, elas têm que ser ocupadas por servidores que passaram em concurso e que têm estabilidade. Por que isso é importante? Porque se você não tem estabilidade, pois você pode ser achacado em diversos momentos. Eu já vivi diversas situações em que se eu não tivesse a garantia da estabilidade, de que eu não ia ser demitida, eu teria sido constrangida a fazer coisas erradas. Então, eu teria sido ou demitida ou pedido de demissão, mas eu não teria tantas condições de ser firme no meu posicionamento como eu fui. Eu vivi isso na Polícia Federal, em algumas situações, assim como eu também vivi isso na CAPES. Eu enfrentei o Ciências Sem Fronteiras, que foi um dos programas, na minha opinião, um dos maiores ralos de dinheiro público que já aconteceu desde o Brasil, foi o Ciências Sem Fronteiras. não tivemos resultado para o país, mandamos muita gente para fora que não trouxe retorno nenhum, enfim, foi mais um dos programas fracassados do PT e durante o período que eu estive na CAPES eu disse não para uma série de coisas erradas que gostariam que eu fizesse, exatamente porque eu era servidora de carreira, exatamente porque eu não ia ser demitida. Isso aí está uma segurança para executar a sua função. E mais do que a segurança, é exatamente a garantia de continuidade da política pública implementada por aquele órgão, porque quando você tem um troca-troca muito grande de pessoas, entre-saia, entre-saia, você tem uma série de programas e de projetos que ficam prejudicados. Eu vivi isso de uma forma mais intensa no Conselho Nacional de Justiça. O presidente do Conselho Nacional de Justiça é o mesmo do Supremo de dois em dois anos, a presidência do CNJ é trocada. E aí ele traz toda a equipe dele nova e nós, servidores, que somos de casa, ficamos lá, sempre mostrando os projetos, em que pé está, e defendendo mesmo a continuidade dos projetos. Então, a estabilidade, gente, ela tem uma razão de ser, ela não pode ser colocada, ela não pode ser extinta de uma forma absoluta e muito menos sem uma discussão complexa. Mas aonde a gente pode extinguir estabilidade? Por isso que eu falo, exige uma discussão complexa do cargo, da função e como que isso pode ser feito, mas, infelizmente, há muitos servidores, sim, que se ancoram na estabilidade e desempenham trabalhos medíocres, sabe? E que, e quando um servidor é medíocre, pô, ele sobrecarrega o colega que trabalha muito, né? Por isso que nós temos, eu acredito que a maioria dos servidores, eles são favoráveis à reforma administrativa, porque o serviço existe, é muito trabalho para fazer, se você tem um colega que trabalha 30%, você vai ter que trabalhar 130%. Vai ter que trabalhar pelo seu colega. Quando não, você tem um chefe, normalmente, que às vezes você trabalha por você, por ele, e ainda você vê o cara, né? Se é servidor de carreira, eu acho que, pô, pior ainda, porque o cara estudou, o cara tinha capacidade para estar lá, porque é difícil entrar lá e o cara não desempenha, se é comissionado, aí sim, é horrível, porque normalmente são cargos políticos. Mas, aqui a gente colocou bem os pontos de estabilidade que são importantes nas carreiras de Estado para desempenhar a sua função sem interferência. só que tem muito cargo por aí que tem que acabar com a estabilidade no Brasil, que estão encostados, e aí, bicho, aí é uma mata, né? Porque o cara está lá, o cara não pode ser mandado embora, antes da reforma da Previdência, a gente já entrou nesse assunto, vamos polemizar, mas aposentador integral, e aí qual que é a motivação da pessoa querer servir seu país? É propósito, é servir, ou é ganhar estabilidade? Isso vai acabar, só vou legiar o Vano aqui, porque ele está mandando vários comentários, sou leitor do Novo, gosto do Novo, leia meus comentários, ele fala uma coisa assim, a terceirização não resolve a questão da estabilidade? Em alguns cargos não pode ser terceirizado como a deputada Júlia falou, mas em outros, com certeza, deve resolver, certo? Olha, quando a gente fala de terceirização, a gente entra em uma questão de qualidade, quando o servidor ele passa para o prestador de serviço, fora a auditoria desses contratos, porque aí pode dar problema também. Exatamente, geralmente o servidor terceirizado, ele recebe X, mas a empresa que ou terceirizou recebe dois X por aquele posto de trabalho, então nós temos uma série de questões aí em relação à terceirização e principalmente a questão da qualidade, o servidor quando ele passa no concurso, gente, ele está extremamente preparado, eu posso falar para você, aqui no DF, as pessoas mais inteligentes que eu conheço elas estão no serviço público, são alunos oriundos da Universidade de Brasília que estudaram bastante, entraram no serviço público e a maioria, inclusive, são desperdiçadas em sua capacidade, em sua potencialidade, exatamente porque não tem ali aquela cobrança de meta, uma retribuição em termos de resultado e isso é muito ruim, inclusive a gente vê muitas pessoas saindo do serviço público mesmo ganhando mais do que iniciativa privada e esse é um dado interessante de a gente trazer também. Os servidores públicos federais, por exemplo, nós temos 44% de servidores públicos federais recebendo mais de 10 mil por mês, a média do trabalhador brasileiro não chega a 2 mil reais. Isso aí não tem cabimento, tinha um dado que a Júlia estava me contando aqui, que aí, qual que é o argumento que a gente viu uma deputada do PSOL aqui colocando aqui na casa, a Júlia, que não, mas se comparar com outros lugares do mundo, a proporção de servidores públicos perto de todos os trabalhadores da nação, no Brasil, essa proporção é menor, é baixa, perto de outros países. E ela está correta. Está correta, só que se você pegar o gasto com esses servidores públicos no Brasil, ela é muito maior, a Júlia estava me mostrando, comparando com outros países, ah, está aqui, né? O Brasil é 13% do produto interno brasileiro, ele vai para o pagamento da máquina pública, dos servidores, quando a gente compara com Portugal, é 11,3%, Inglaterra e Estados Unidos, 9%, e o Chile, que é o país da América Latina, sem sombra de dúvidas, com a maior qualidade de serviço público, certo? Ele, apenas 6,4% do seu PIB vai para o pagamento dos servidores públicos. Então, realmente, nós temos sim um descompasso entre a remuneração do serviço público quanto comparado com a iniciativa privada. E aí, a última coisa aqui que a gente falou, o pessoal está contribuindo, Mariana Pimentão, várias contribuições, ela não gosta da estabilidade aqui, o Vitor que discorda da necessidade de estabilidade, que é a necessidade de garantir a não perseguição aos servidores por outros mecanismos, mas entendo que há outros meios para isso que não envolvem estabilidade. Então, ele está falando de estudar outros mecanismos e entendo que a gente tem que procurar o equilíbrio entre isso aqui. Marina Pimentão, que é de Alagoas, fala o nome da sua cidade aqui, meu filho, para eu falar da sua cidade aqui. Marina Pimentão? União dos Palmares. União dos Palmares, a Mariana aqui de União dos Palmares. Maravilhosa, maravilhosa. Ela tem muito orgulho de União dos Palmares, por isso que eu queria falar a cidade dela aqui. E o pessoal está falando muito aqui também de a questão não é acabar com a estabilidade, está defendendo que existe estabilidade em alguns setores, a questão é ampliar a possibilidade de demissão por produtividade, porque o servidor público é praticamente impossível de ser demitido aqui. Júlia, seguindo para o final, vamos ler mais uns comentários do pessoal. Não, mas depois a gente pode gravar. Ó, a Mariana já escreveu aqui o União dos Palmares, falei, ó, ela é orgulhosa de União dos Palmares. Beijo para a Mariana. Beijo para a Mariana. Ó, o pessoal está falando que a proposta da reforma administrativa não alcançaria juízes, membros do MP e parlamentares. Tá, 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 beleza. Gustavo Rocha falou isso. Realmente, a reforma administrativa é uma de servidor público. É, vamos diferenciar. A gente tem que fazer essa reforma administrativa em outras áreas do Brasil também, certo? É, porque o parlamentar ele é um agente político, né, gente? Ele não entra na categoria de servidor público, ele não é, inclusive, a lei que nós parlamentares são suplementíveis é a Constituição Federal. A gente não entra no 8.112, por exemplo, então, realmente, são universos bem diferentes, né? Um ponto também importante de a gente colocar aqui, Vinícius, é que hoje um grande problema que existe no serviço público é que quando você tem algum tipo de benefício no salário, uma gratificação, algum pro bono, alguma coisa assim, esse benefício ele é estendido para os aposentados e pensionistas. Então, veja bem, se você tem ali pessoas que estão... O cara já está aposentado, se aumentar o salário do cargo que ele estava lá ele ganha um aumento também? Além disso, se houver algum tipo de retribuição pelo desempenho de quem está na ativa, como é o caso, por exemplo, da ACHO... Já piada, é isso? Já possível? Isso. Esse bônus ele vai ser dado para os pensionistas e para os aposentados. Então, na prática, não é um bônus, na prática, é um aumento salarial. Gente, está aí uma das distorções absurdas do serviço público que a gente vai resolver. Governo, manda a reforma administrativa que nós estamos esperando, nós vamos cuidar dela com carinho aqui. E só para dar uma satisfação para o Gustavo, que está falando aqui, sou servidor e apoio a reforma administrativa. Eu também. É necessário para tornar o serviço público mais eficiente e assim melhorar, atender melhor a população. Parabéns. Parabéns para a Júlia aqui, que é o exemplo de uma boa servidora pública e defende para a gente separar o joio do trigo e comigo vocês podem contar a reforma administrativa que não está atingindo o parlamentar. Começa com o exemplo de cada um. Todo mundo acompanha os parlamentares do novo, no ramo dos clientes. Tudo que a gente abriu mão, tudo que a gente economiza de dinheiro público, de cargo no gabinete, de cotão, de aposentador especial, de seguro-saúde, auxílio-moradia, auxílio-apartamento e por aí vai, a gente não usa nada. E aí tem uma reforma administrativa da Câmara dos Deputados que está em curso, o presidente Rodrigo Maia colocou essa reforma em curso, tem o prazer de participar de um grupo que atua na reforma administrativa aqui da casa, nós vamos enxugar a Câmara dos Deputados e também uma reforma do regimento interno, das regras, para a gente enxugar essa Câmara aqui e fazer o nosso papel do legislador e dar o exemplo para o cidadão. A Mariana falou que o seu trabalho é muito importante para nós, Júlia. Parabéns. Obrigada, Mário. Acompanhe o trabalho e como o Vinícius falou, dar a mão para o cidadão brasileiro fazer a reforma política que a gente quer tanto ver. Na UNA, né? Já muda a sua UNA, não espera uma mudança do Congresso, claro, agora a gente tem regras ali, vai sair alguma coisa dali, eu espero, mas está na sua mão. Se você não concorda com o fundo eleitoral, se você não concorda com o fundo partidário, não vote em ninguém que esteja nos partidos que utilizam o seu dinheiro. Se você acha que o mandato pode ser mais barato, então vote em quem está mostrando na prática que dá para ser mais barato. O meu gabinete é o mais barato da Câmara, Vinícius, assim, disparado, inclusive. Então, é possível fazer bem mais com menos e já existem esses parlamentares que pensam dessa forma, que fazem processo seletivo para contratação de pessoal, que não aceitam regarias nem mordomias, então, compete a você, escolha corretamente. esse ano é ano eleitoral, inclusive. Nós temos, acho que 70 municípios com o Partido Novo concorrendo. Pelo Brasil, eu sei que vai ter um monte, alguns só com vereadores, outros com prefeitos. No Estado de São Paulo, que é o meu Estado, teremos 10 municípios, 9 com candidatos a prefeitos, acho que é só Ribeirão Preto que é só candidato a vereador. Teremos candidato a prefeito em São Paulo, tem que aprovar agora, tem todos os trânsitos eleitorais que não pode ficar falando que é candidato, que nem pré-candidato não é que vai aprovar na comissão, mas temos uma candidata a vice-prefeita de São Paulo, que foi aprovada no processo seletivo, a gente já apresentou a Marina, vai ter live com ela em breve e vamos pra cima, né? O Dias tá falando aqui parabéns aos dois, Poit e Júlia, o Novo fazendo a diferença. É o Gilção? É o Dias. É o Dias. É o mônimo dele, Gilção, obrigado. É o Dias. Qual que é o Gilson Dias? Dias. Não, não é Gilson. É Dias. Por que você entende de Gilson? Não sei. Já tá, ó, gente, a gente trabalha muito, oito horas da noite aqui, a gente tá aqui, a gente fica aqui até umas dez, hoje é quinta-feira, a câmera tá vazia. Obrigado, Dias, tamo junto. Salvador, estou com a Priscila Chamas, olha lá, a Priscila Chamas, foi candidata federal, a Bahia arrebentou e tá no processo seletivo pra vereadora de Salvador. Júlia, algum último recado pra galera? Além de dar like, compartilhar, bater no sininho aí do YouTube, se inscrever, seguir Júlia, a Lucie, com o Icson, DF, nas redes dela, e vocês que estão na Júlia aí, podem me acompanhar também, que eu tô aqui no DF, represento São Paulo, mas na Câmara dos Deputados, o que a gente vota, muda o Brasil inteiro. Vinícius, eu quero agradecer o convite de estar aqui com você, também a gente já faz o convite agora pra você participar do nosso podcast também. Tá aceita, só convidar que tá aceita. Parabenizar pelo seu trabalho, o deputado Vinícius, que é reconhecido onde eu vou, Vinícius, todo mundo fala de você, assim, da sua energia, do seu engajamento realmente, tenho muito orgulho de ser sua parceira de partido, e dizer pra quem tá aqui no meu Instagram, siga o deputado Vinícius, ele é muito aberto pras sugestões, ele também trabalha em diversas áreas, energia solar, também foi relator de uma parte da, uma mudança da, da EMD da PEN, não foi, deputado? Foi um negócio, não, passou na Comissão de Segurança Pública o projeto da Joyce Hassel, deu uma contribuição com ela, a gente trabalhou a mobilidade urbana, agora o marco de startups, e vamos embora. Exatamente, que são palcos que eu também toco aqui no DF, na realidade eu toco muitas coisas ao mesmo tempo aqui no DF, então gente, siga e participa, esse ano é um ano extremamente importante, é no município que as pessoas estão, então façam as escolhas corretas, onde tiver partido novo, se engaje na campanha, dê a sua contribuição, porque onde o novo chega, ele realmente faz a diferença, porque o novo não tem medo, a gente não tem medo de dar aquele voto que não é populista, de ir contra a maré, nessa semana, tanto eu, como o deputado Vinícius, nós vivemos aí situações, né? A gente apoiou, o que eu apoiei, todo mundo já sabe, então eu vou falar do que que você apoia, foi o único voto lá na Câmara Distrital, explica para a turma aí. Já não é a primeira vez que eu sou a única a votar sozinha, né? Inclusive, acho que a nossa credibilidade vem exatamente da coragem em não votar na manada, digamos assim, mas foi apresentado um projeto de lei inconstitucional em diversos aspectos, também adentrando direito civil, direito comercial, em tese, era para trazer mais segurança para os motoristas de aplicativo, mas o projeto, ele não vai trazer, inclusive, ele não vai sair do papel, então, quem segue o nosso trabalho sabe da nossa coragem em ser realista, ser transparente, esse é meu compromisso com você. Caramba, uma deputada de coragem, hein? Parabéns por ser um exemplo de servidora pública, deputada distrital, e eu tenho muito orgulho de trabalhar contigo aqui no Morro, obrigado por estar aqui no nosso noite com o Boite, e agora do convite está aqui o compromisso, É bom vocês me verem logo lá, quer dizer que a deputada já convidou, o Freitas já ajeitou tudo lá, e o Edu já foi lá comigo, o Edu que votou na deputada, participado, todo feliz aqui, o Edu que lá atrás, não foi, você escreveu, não tem essa história, você escreveu no processo seletivo, para trabalhar aqui no gabinete, por conta do trabalho. Fiquei sabendo do processo seletivo quando a Júlia foi prestar contas da campanha dela, que foi a campanha mais barata do... Ganho, hein? Ganho, hein? Gente, obrigado, isso aqui é o mandato novo de verdade, o turma aqui está falando, aqui tem coragem, é isso aí, vamos para cima, parabéns Júlia, sucesso, e quinta-feira que vem, mais um Anticompoint, um convidado surpresa aí, que a gente vai divulgar logo mais. Valeu pessoal, obrigado.